Fala galerinha, tudo de bom com vocês. Hoje estou aqui pra jogar essa bagaça aqui e tentar passar de uma noite pelo menos. Então vamos ver se os brinquedão do mal colaboram comigo. Porque se não colaborarem, eles irão de Vascov. Meia noite, a hora do terror, ou melhor, a hora da punheta capa 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 capa. A princípio os brinquedão só vão atacar por volta das duas da manhã. Então é só esperar. Então vamos lá. Uma da manhã já arrapeia-se. Uma da manhã já arrapeia-se. Dóis da manhã já. Os brinquedão vão começar a atacar igual ao local. O coelhão já saiu já. Depois é a pintinha. Mas cadê o coelhinho, hein? Tá bem escondidinho ele. Agora foi a pintinha que saiu. Força a vida, meu. Achei você seu safado. Vai dormir? Que agora não é hora de trabalhar. E achei o pintinha também. Olha só quem apareceu. Bom, tenho que começar tudo de novo, né? Então simbora lá. Tchau. 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 Agora os maluco tão correndo louco pra cima de mim. Vão ver se eu aguento a pressão. Bota a máscara pra enganar eles, capa, capa, capa. Já tô até perdendo o ar. Sua vida. E essa pintinha que não sai dali. Falei só bem de me pegar, capa, capa, capa. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E agora? Tô vindo pela primeira vez. Vamos ficar um tempinho com a máscara pra ver se ela sai dali. Você não desiste nunca de mim, não, mulher. Hã? Não! Bota a máscara de novo. Porque ninguém é de ferro, né, capa, capa. Olha, ursinho que tá lhe querendo pular na minha cara. Vamos rebobinar. Essa caixa de sombra marionete não pular na minha cara. Olha só a luz piscando. Já tão aqui de zóio, ninja. Pronto. Já largaram do meu queijar. Eu acho. Ou será que não? Vici rapaz, ursinho já tá aqui já. Olá, Marilene. Eita, prela meu. Quase vou diminuir uma forma agora. Bom, quase seis da manhã já. É só não morrer. Eita, prela minha cara já tá aqui. O coelhinho já tá atacando de novo já. Cinco da manhã já. Uhul! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Finalmente acabou. Finalmente. Tchau, tchau, tchau